Podemos começar a música assim... Vocês sabem lá Dias e noites que eu tive a chorar Sem ter ninguém para me acompanhar Sem ter ninguém para me acompanhar Ai, tu não sabes de mim Ai, não chores mais por mim Ai, tu não sabes de mim Ai, não chores mais por mim O que fazer Para apagar a chama que acendeste em mim Para apagar todos os momentos que eu tenho de ti O que vou fazer Disse que não sou perfeito Mas ok, peço desculpa Mas ok, é sua culpa Mas ok, é sua culpa Disse que não sou perfeito Mas ok, peço desculpa Mas ok, é sua culpa Mas ok, é sua culpa No sou gitana e tampouco mora Te vuelvo loco a cada hora Ai, se me besas Se me besas não te sientes culpable agora Ai, la lei Ai, la lei Ai, la lei O que vou fazer O que vou fazer Para apagar a chama O que acendeste em mim Disse que não sou perfeito Disse que não sou perfeito Mas ok, peço desculpa Mas ok, é sua culpa Mas ok, é sua culpa Disse que não sou perfeito Mas ok, peço desculpa Mas ok, é sua culpa Mas ok, é sua culpa Mas ok, é sua culpa Ai, la lei Ai, la lei Venha, escúchame Soy de Triana El flamenco Mi piel Lelele Lelelelelelelele A hierro mata Me mata tu ser Ai, la lei Ai, la lei Ai, la lei Gitanito Te vuelvo a tener Ai, la lei Ai, la lei Aqui em Triana Te quero ver Disse que não sou perfeito Mas ok, peço desculpa Mas ok, é sua culpa 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 Disse que não sou perfeito Mas ok, eu 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 não sou perfeito Disse que não sou perfeito Mas ok, eu 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 não sou perfeito